Acabamos de chegar em Russas, zona rural do Ceará, aqui na escola municipal reunida Adolfo José da Silva para mais uma entrega de kits pedagógicos da campanha LBV Educação Futuro no Presente. Aqui dentro desse kit pedagógico tem esperança, tem educação, tem futuro para milhares de crianças atendidas pela Legião da Boa Vontade no Brasil e também por meio de instituições parceiras como essa localidade que nós estamos aqui. A você, Dô, dou nosso agradecimento em nome da LBV. Nossas crianças passaram o decorrer da semana, estavam muito felizes, queriam logo recepcioná-los. A gente teve um momento de acolhida maravilhoso e só veio a somar. Nossas crianças, nós temos crianças que têm grandes sonhos, que sonham ser médicos, que sonham ser advogados e com esse material desperta mais ainda. E é isso que a gente quer, é isso que a gente almeja para os nossos pequenos. Então, a toda a equipe da LBV, o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento é ter. E eu agradeço muito por tudo que vocês gostaram de dar a bolsa e agradeço por tudo mesmo que vocês fizeram até agora, ano passado, esse ano. Eu gostei mais dos cadernos. E eu achei essa mochila muito fantástica. A gente estava precisando muito deles. Todos nós estávamos um pouco sem os lápis de cores, sem cadernos. Muito obrigada, LBV. Vocês foram muito gentios com nós. A gente recebeu muitos materiais. Está aqui na nossa bolsa, tem muitos materiais. Bem pesadinha, chega da minha tocha. Mas também foi bem legal a vocês. Muito obrigada mesmo por ter dado nossos materiais. A gente estava precisando muito.